Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vamos, ai meu Deus do céu, fazer aí um desafio ultra, very, hard, supremo, nível insano. Eu acredito que é o maior desafio que eu já me pus aqui no game e espero que vocês gostem do resultado, se der certo, claro! Mas antes, meu, vocês já sabem, assassina o botão do like pra dar aquela baita força no que fazemos aqui e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo! Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, se você gostar, se inscreva! É um prazer compartilhar o que fazemos aqui com você também! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo Maninho... Valeu! Faça como ele! Clique no botão Seja Membro e ajude na linha de frente, ganhando também alguns privilégios aqui no nosso espacinho. Galera, é o seguinte, alguns de vocês vieram até mim falando Olha, Calil, o pessoal está fazendo aí uns desafios muito bacanas em Assassin's Creed Odyssey, estão invadindo fortes, lutando aquelas batalhas pra conquista de território, tudo no pesadelo, usando só 25% de vida e sem habilidade nenhuma. Bom, vocês que já conhecem o nosso trabalho, já acompanham, já olham, assistem as nossas lives, sabem que a gente faz isso em toda live, a gente joga no nível pesadelo, joga com 25% de vida só, não usa as habilidades, mas caras, antes de qualquer coisa, não estou desafiando ninguém, não estou provocando ninguém, porque eu sei que tem nego que gosta de pôr fogo no parquinho, e vai, ó, o Calil lá, não, nada disso, galera. Eu vi o vídeo do pessoal e achei incrível, e queria, obviamente, entrar na brincadeira também. Só que, caras, como eu falei, isso aqui já é algo que a gente faz como prática, eu quero me pôr um desafio ainda pior, e vamos ver se a gente vai ter sucesso, né? Com certeza eu vou morrer pra caramba, mas se não morrer, caras, eu vou superar a mim mesmo, que é isso que eu quero, galera, é isso que eu quero, que é o seguinte, ó, vamos lá, deixa eu entrar aqui no menu do jogo, vamos ver o que que o Calil vai fazer, velho, mano. Bom, aqui em opções, vamos lá, jogabilidade, vocês estão vendo, né? Tá no pesadelo. Interface, nada, nenhum HUD, não vamos usar HUD nenhum, beleza? Isso porque, meu, que graça teria, né, invadir um HUD sabendo a localização dos nossos inimigos. Fica sem graça, a gente sabe onde esconder, a gente sabe o momento certo de atacar, não. O legal é chegar lá, tomar susto, dar de cara com o maluco e se virar nos 30, meu. Então, sem HUD nenhum, sem usar ícaros, né, pra ver onde tá a localização do nosso inimigo, claro. E outra coisa, vamos aqui no inventário. Olha, o dano de guerreiro tá absurdo, mas não, não vamos usar nada, apenas uma única arma. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza, eu só vou usar, galera, a espada de esparta, porque é ela que tá lá com 100% de dano e a vida limitada 25%, né? E, obviamente, ela tem ali também a proibição do uso das habilidades, então eu só vou usar ela. Não vou usar arco nenhum, mas eu acho que não dá pra tirar isso aqui, né? Bom, vai ficar aí, mas a gente não vai usar. O restante, galera, nós vamos tirar tudo. Tudo, 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 tudo. Meu, a gente gosta de sofrer mesmo. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, caras. Vamos lá, tira tudo, tira tudo, tira tudo, tira tudo. Cadê qual que eu tô usando? Essa daqui, sai fora. É, beleza, Kalil, mas e as habilidades? Ah, habilidades? Não teremos nem uma. Sai daqui, todo mundo. E as maestrias, Kalil? Sai daqui também, todo mundo. Sem habilidade, sem maestria. A nossa Cassandra ficou assim, tá bom? Então, está crua, né? E esse vai ser o meu desafio. Usarmos só essa espada no nível pesadelo, 25% de vida, sem HUD nenhum. E bora lá. Vamos ver o que a gente faz, velho. Preciso tomar cuidado. É, precisa tomar cuidado mesmo, Cassandra. O negócio aqui vai ser osso. Vamos analisar por qual o... Vamos entrar por aqui, ó. Ó, já tem uns caras ali. Vamos dar uma olhada. Ó, tem uns malucos ali embaixo. E detalhe, como estamos sem HUD, né? Qualquer hit vai ser desespero. Porque não vamos saber o momento que a nossa vida está na cova, né? E nem a deles também. Beleza. Já vou aqui, ó. Pra colocar a armadilha, né? Galera, volto a dizer. Não é... Caramba, solta isso aqui. Não é desafio pra ninguém. Não tô desafiando ninguém. Eu quero entrar na brincadeira, meu. Eu acho que vai ser legal. Eu vou conseguir me superar se eu fizer isso aqui. E é o que eu quero. Vamos olhar, vamos olhar. Tudo com muito cuidado pra não dar de cara com ninguém. Nós fizemos algo parecido em Assassin's Creed Origins. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe. Mas aqui em Odyssey eu acredito que é algo mais complicado. Ó. Tá vendo? Eu não faço ideia de como que tá a vida do cara, velho. Beleza. É tenso. É tenso pra caramba. Ó. Aqui foi onde a gente pegou aquele outro maluco. E a ideia é limpar o forte, galera. Matar todos. Só usar o HUD no finalzinho pra ver se realmente não faltou ninguém. Ó. Tem um ali já, ó. Já vai tomar uma. Sobe aqui, tio. Ele vai subir. Deixa eu vir. Ó. Fica ligado nisso aqui, ó. Abraço. Viu? É difícil, negão. Difícil. Vambora. Mais uma. E vamos lá de novo. Contem aí. Coloquem o contador. Uma morte. Vamos ver quantas mais vai. Ó. Tá vindo o cara por ali, meu. Então... Já não é esquema. Vim pelo mesmo caminho. Não. Sobe, mulher. Beleza, por aqui nada Vamos ficar esperto Vamos subir Pra ter uma visão melhor E já pegar os caras que ficam aqui por cima Aparentemente não tem ninguém aqui em cima no topo Tá todo mundo lá pra baixo Então vambora Ó, esse tiozão Morgana aqui, ó Vai ser o primeiro Beleza Se eu não me engano tem lá em cima Vamos lá dar uma olhada Tem mesmo Beleza, foi Vamos correr aqui pra colocar a armadilha de novo Pra não correr o risco Vocês já sabem como é que funciona, né Beleza Se conseguirmos pegar um por um Tá de boa O problema É que geralmente quando um nos vê, né Chama a galera E aí o pau tora nervoso Ó, aqui, ó Beleza Nem tinha visto esse cara Quase caí em cima dele Opa Quem nos viu Ali, ó Peraí, tiozinho Sua hora vai chegar Ali, ó Desce, tiozão Desce Pode vir Beleza Menos um Menos um Continuar na Mocó Beleza Aqui em cima Ninguém De boa E é legal, galera Você se colocar, né Nesses desafios E até aceito outros, tá Galera Caso a gente consiga terminar isso com sucesso Bom, se você tá vendo esse vídeo Provavelmente Eu postei Porque deu certo Mas Coloquem outros desafios também Seria legal Seria legal Durante as lives Durante as lives Vocês fazem bastante desafio Eu adoro esse tipo de interação com vocês Ó, aqui, ó Dando mole, ó Já foi Ó, outro Deu sopa Já era, meu Ó, um ali, ó Esse aqui é bravo Vem cá, tiozão Caramba Esse tem muita vida, velho Caramba Não morre Tu é bravo Vai lá Acendeu o braseiro Aê Até que enfim, mano Caramba Que cara duro Ó, o outro se ferrou com o braseiro Vocês viram aí? Beleza Menos um Ó, tamo indo bem, galera Ó, tem outro subindo a escada lá Ó Vamos ver se a gente pega ele O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo aí? Fica esperto com você, tiozão Esses golpes com ira, cara Você tem que ficar muito esperto Você tem que ficar muito esperto Você tem que ficar muito esperto Cagaço E paz interior Eu acho que é o segredo Vamos lá Três de uma vez? Beleza O cara travou ali, ó Puta que saco O cara travou ali, meu Azar o seu se você travou, cara Tchau 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 Toma ai caramba que cagaço olha um ali vou atrás boa não sei não acho que dessa vez vai hein galera tem alguém aqui eu acho que opa tem um ali embaixo eu acho que é isso mano, que vida é essa, cara, beleza, olha um ali, isso aí, boa, boa, ai, caras, o coração está mil, tá ligado, caramba, eu não estou causando praticamente dano nenhum dos caras, vocês viram o tanto que eu tive que bater naquele maluco para ele morrer? meu, algo me diz que morreu todo mundo, eu acho, faltando só aquele cara ali em cima que é o mais complicado, vamos dar uma olhada geral para ver se é isso mesmo, é, eu acho que sim, legal galera, falta só um, vamos mexer com esse sem vergonha e vamos para cá, aqui ó, que é uma área mais aberta, fica melhor, vem cá, malucão, se a gente for na maciota que isso aqui a gente consegue vencer de boa, meu, é só ficar esperto e ficar nisso aqui ó, já que não estamos causando dano nenhum, vamos de pouquinho em pouquinho, pode vir, pode vir danadão, ser sozinho você não é nada, pode vir, paciência eu tenho de monte, pode vir, esses de cima eu não vou tentar rebater não, mas esses daqui ó, tá de boa, pode vir, pode vir, essas que ele vem assim na, de cima para baixo cara eu não vou, ah não, essa aqui eu poderia ter batido, pode vir, tenho toda a paciência do mundo para você, você está sozinho tio, eu queria ver mano, queria estar com o HUD ativo só para curiosidade ver o, o tão pouco né, que está comendo meu, está comendo nada, vem aqui, meu de boa, de boa, vem aqui, vem aqui, uuuh, vamos amigão, dá mais um ataque aí, ae, paciência mano, paciência é uma virtude, é galera, eu acho que limpamos tudo hein, será que concluímos o desafio, não é possível, peraí, é ó, tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém, ó, para ter certeza, vamos dar um rolezinho, eu acho que não tem ninguém, porque se tivesse, já teriam vindo, atrás do cara velho, vamos libertar essa galera aqui, pode sair, é galera, muito bem, muito bem, então agora para ter certeza mesmo né, certeza absoluta, vamos lá, vamos aqui no, nas opções, e habilitar o, o HUD de novo né, e fazer a busca com a Icarus, para poder ver, ó, aparentemente não tem ninguém, mas vamos lá, agora está valendo, agora a gente pode olhar, só para ter certeza mesmo, se não sobrou ninguém, ó, não sobrou, isso aqui é uma fera, um javali, essas daqui são as pessoas que eu libertei agora há pouco, ó, tudo pessoas que eu libertei, é galera, opa, opa, é, ninguém, acabou, finalizamos caras, finalizamos, muito bem, muito bem, dá o trono para Cassandra aí, haha, muito bem galera, espero que vocês tenham gostado, na boa, esse foi o meu pior desafio até agora né, e, eu sei que dá para fazer ainda mais difícil, mas, eu vou ter que treinar bastante, que vocês viram que eu penei bastante aí, foram algumas mortes aí, por besteira né, mas enfim, vivendo e aprendendo, galera, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixa o like, comentem também, se quiserem fazer algum desafio, façam, que aí eu monto vídeo, faço durante as lives, não sei, vamos ver, vocês que escolhem também, tá bom? galera, não se esqueçam também, que, o Liu está lá no Twitter, é o lugar onde eu sou mais ativo, então, não se esqueça de me seguir lá também, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto, o avanço dos projetos né, e contribuir, para que consigamos aí, sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem, lá na página do canal né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro, nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique, no botão de mesmo nome, com apenas, uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal, na linha de frente, terá acesso antecipado, ao conteúdo né, que postamos aqui, destaque, e selos exclusivos, durante as transmissões das lives, e sem contar né, os diversos brindes e sorteios, separados apenas, para os membros ativos do canal, vamos lá, seja membro, você também!